Ah, valeu pelos 18 GIFs that's up, yeah, there's no set. Oh, they try to... Oh my god, we're insane. Não, 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 não. O que é isso? suga xabera 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 Tem chance Calma de sair de diamante só ganha Você vai pro Platinum ou você vai pro... Pro Ascender Só pros 11 meios de Sub-Hot Pelo que ele me deu Você vai pro Colocante? Ele vai pro Zipo, ele vai pro Zipo Ele vai pro Zipo Alcimixi está pronto! Aplausos O que é isso? Muito bom. o e o 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